Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sulpira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou trazer uma review e crítica de um anime original Netflix, que é 2020 Japão Submerso. E antes de começar esse vídeo, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a ver de novo. E gente, é de graça. E mais uma coisa, esse vídeo contém spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, eu recomendo que você feche o vídeo. Mas antes, o que eu disse agora há pouco, mete o dedo nesse like e também se inscreva no canal e ativa o sininho. E também gente, mais uma coisa, essa série de anime não é recomendado para menores de 18 anos, porque essa série de anime é muito pesada. E então vamos começar esse vídeo. Gente, nesses dias, eu assisti 2020 Japão Submerso. E sabe gente, esse anime ele mostra um desastre que pode acontecer no Japão em breve. É, e o ano que acontece é neste ano, 2020. É, será que estão prevendo o fim do mundo? Não sei. E sabe, a história de 2020 Japão Submerso é o seguinte. Uma adolescente, ela está lá treinando na escola e de repente tudo começa a tremer, começa um terremoto. E ela vê todo mundo morrendo na frente dela. Tipo, vendo uma pessoa sendo esmagada, sofrendo. Vixe, gente, esse anime mostra muito sofrimento. E daí ela fere a perna dela, que em breve o ferimento vai infeccionar. E ela encontra a família dela num lugar alto. E todo mundo está bem. O pai, o irmão, a mãe dela, todo mundo está bem. E daí eles veem que tudo está começando a inundar. E daí a amiga da nossa protagonista, ela segue ela e os pais dela. E também tem até um garoto que também segue ela. E daí eles vão ir para um lugar para poder sobreviver. E daí o pai dela, ele está lá colhendo nhamis para cozinhar. E daí ele não percebe que tem uma bomba junto com o inhame. E daí a bomba explode, matando o pai dela. E dá para ver até a mão dele voando, até cair no chão. E daí mostra que a mãe dela parece que não guarda um remorso. E a garota começa a ficar meio nervosa, dizendo que ela está esquecendo o pai dela. E até a melhor amiga da nossa protagonista, as duas estão descendo o morro. E daí ela escuta um estrondo e vê que a amiga dela caiu. E aparece um cara dizendo que tem um gás venenoso e que já é tarde demais. A amiga dela morreu. E daí quando o irmão dela vê o cara, vê que é aquele youtuber que ensina todo mundo a falar inglês. É, porque nesse anime mostra algumas palavras em inglês que alguns personagens falam. E daí esse youtuber resolve seguir eles. Tipo, levar eles para um lugar seguro. É, e também esqueci uma coisa. Bem antes disso, depois quando o pai da garota morre, eles pegam a carona de um cara que está levando alguns mantimentos. E vê que esse cara é um pouco, você sabe, pervertido. É, porque tem uma cena que ele tenta até estuprar a amiga da garota. É, mas ele acaba sendo morto por eles. Continuando, o youtuber resolve levar eles para um lugar seguro. E daí eles encontram um supermercado, onde tem um idoso que está achando que ele está sendo roubado. Ele pega, tipo, uma espécie de besta e começa a atirar em todo mundo. E não consegue atingir ninguém. Mas o irmão dela, parece que ele é atingido no coração. Mas depois descobre que um jogo acabou salvando a vida dele. E o velhinho, ele tenta ajudar eles, prepara uma comida para eles. E até mostra que esse velhinho, ele tem um meio preconceito com estrangeiros. E depois o youtuber olha no celular e vê que o Japão está inclinando. É, então eles resolvem sair. E o velhinho vai junto com eles. Eles conhecem um homem chamado Daniel. Ele é meio com um comportamento meio infantil. E ele fala que ele é britânico. E daí o velhinho fala assim, nossa, tu é estrangeiro? É, e também mostra que também a mãe da garota também é estrangeira. Ela é das Filipinas. E daí ele chega a uma espécie de lugar, onde todo mundo está se refugiando, o terremoto. E vê que naquele lugar não está sendo afetado. E daí aquele garoto lá que não fala nada, que seguiu eles, você vê um lado sentimental dele. Porque ele fala que a mãe dele morreu bem na frente dele, esmagada. É, depois de algum tempo, tudo começa a tremer naquele local de refugiados. Então, o velhinho e também o Daniel, eles resolvem ficar. E daí os outros seguem o caminho. E daí eles vão até um lugar, onde uns barcos estão levando algumas pessoas para outros países. E a garota, ela consegue entrar no barco, mas depois ela descobre que a mãe dela fez uma operação no coração. E daí, ela resolve sair do barco, e ela dá a pulseira para outra mulher. E fala que vai cuidar da mãe dela e do irmão. E daí, a mãe dela, o irmão, e o youtuber, e o outro garoto lá, eles saem. Então, eles veem que está tendo uma espécie de balsa, que está levando algumas pessoas. E também mostra que essas pessoas da balsa, eles têm meio preconceito com estrangeiros. Porque eles só querem salvar pessoas de sangue japonês. E daí, aparece um cara que está com um barco, e ele diz que vai ajudá-los. E diz que o barco deles não é forte. E adivinha só, os caras que tinham recusado a levar eles, o barco explodiu. E daí, o barco daquele senhor lá, que ofereceu ajuda, começa a afundar, porque os estilhaços atingem o casco do barco. E daí, aquele senhor, ele resolve pegar um barco inflável e levá-los. É, mas alguns conseguem sair, outros não. É, e só a garota e o irmão do senhor lá, que ajudou eles, ficam à deriva no barco inflável, que parece mais uma barraca. E daí, enquanto eles estão dormindo, a garota acorda e vê que sobrou a carcaça daquele senhor. E viu que as garivotas estavam se alimentando da carne dele. E depois aparece o tubarão e... leva o corpo junto. Então, eles ficam à deriva no barco. E a garota começa a ter um sonho do pai dela, e ela acredita que o pai dela sobreviveu, ela acorda. E daí, depois de um tempo, a mãe dela aparece no outro barco, junto com aquele outro garoto. E daí, estão lá no barco, eles encontram até um barco a motor, que estava abandonado no meio do mar. E daí, eles usam um barco a motor, e eles conseguem recuperar alguns mantimentos, para sobreviver. E daí, a mãe dela vê que a bateria do negócio do coração, está acabando. Daí, ela resolve mergulhar na água, para poder tirar a âncora. E ela consegue, mas ela acaba morrendo debaixo d'água. E o garoto começa a fazer massagem cardíaca, e ela não reage, e ela morre. E daí, os irmãos começam a ficar desolados, viram que viraram órfãos. E daí, aquele youtuber lá, ele aparece com uma espécie de um tanque do exército, meio que é metade tanque, metade submarino. E daí, eles vão até uma ilha, e recolher dados, por causa que um homem, que está meio paraplégico, e foi junto com ele, e se eu esqueci de falar, ele tinha uns dados, sobre que o Japão ia afundar. Até o negócio com os dados, cai na água. Mas, não danifica, porque estava no plástico. Então, aquele garoto lá, ele resolve ir lá pegar, mas viu que é muito perigoso. Daí, ele vai, corre, ele consegue jogar os dados, para a garota, e daí, a onda pega ele e leva. E daí, vê que não tem mais volta. Então, o youtuber, ele faz uma espécie de um balão meteorológico, para ele levar lá para cima, para pegar um sinal, para pedir ajuda. E daí, mostra que também, o youtuber morreu. E chega também, um resgate, que salva a garota, o irmão dela. E quando ela chega no hospital, ela vê que o ferimento da perna dela, infeccionou. E ela teve que até, amputar a perna. E depois, passa, tipo, oito anos depois, e mostra umas olimpíadas, que está acontecendo, numa pequena ilha do Japão, que sobreviveu. E mostra que os japoneses, estão construindo o novo Japão. E depois, mostra também, um flashback, sobre os personagens, que morreram. É, mostram eles, desde crianças, e por aí vai. E daí, tem uma cena, que mostra a garota, e depois de ela ter amputado a perna, ela está usando uma prótese, e competindo, numa maratona. correndo nas olimpíadas. E sabe, gente, esse anime, eu até chorei, porque ele mistura um pouco de drama. É, mas simplesmente, mostra coisas bem sérias. E gente, e é só isso. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Mesmo que você não gostou, também mete o dedo no like, é para ajudar o meu canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, e ativa o sininho, para ativar as notificações, de contar verbo de novo. E gente, e é de graça. E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e tchau.